Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Fazer o seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser. Pois é, hoje é a sua chance. Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo pra começar seu império no YouTube, hein? De gerar muita receita. Agora, Deb, a gente cresceu vendo você na televisão, né? Todos nós acompanhamos. Todo mundo. A não vem você não vem, não. É, é lógico. É, claro. É, é. Você começou muito cedo, né? Você também começou pequeno. Mais ou menos. Um pouquinho depois. Eu comecei profissionalmente mesmo com 17. Eu já não era... É, a gente viu a sua evolução, a gente viu a sua trajetória. A gente viu você se tornando mulher, né? Sim. Os telespectadores viram você se tornando mulher. Como que foi pra você isso? E se os telespectadores, as pessoas que te assistiam, te viram como mulher antes mesmo de você perceber ser mulher? Sim, sim. Porque os seus personagens, né? Eu acho que eu era uma menina... E é muito louco, assim, porque eu nunca fui a menina bonita da minha turma. Nunca fui a menina bonita da minha família. Então, eu dei meu primeiro beijo, uma apaixonada pelo menino. Dois dias depois, ele começou a namorar minha irmã. Nossa! E eu depois me mudei de casa. Lembro quando os meus pais se separaram e eu era apaixonada por um menino que morava na frente do meu prédio. Eu todo dia saía de casa às oito da manhã, ficava debruçada no muro, olhando, esperando ele aparecer na varanda. Ele aparecia, eu fazia sinal, virou o namorado da minha irmã também. Meu Deus! Então, nunca tive o cara que eu conquistaria. Minha irmã é mais velha. Minha irmã é mais nova. Mais nova. Também, quando eu comecei a trabalhar como atriz, lembro que uma... Enfim, colega nosso uma vez falou, Ai, que pena que você nunca vai ser protagonista, porque você não é bonita, né? Você é feia e tal. Enfim, eu não era... Não, nunca. Eu não era... Nunca fui o protótipo de mulher bonita, assim. Eu era menina normalzinha e tal. E aí, quando eu faço 18 anos, faço uma primeira novela como Mulher Sexy. Que é aquela novela... Que era Suave Veneno. Suave Veneno. E foi a volta do Daniel Filho pra Globo. Eu tinha trabalhado com o Daniel Filho na TV Cultura. E ele fala, você agora vai parar de andar como um menino. Porque eu me tapava inteira. Eu não tinha essa pegada. Não entendia. Era mulher, cara. Não me entendia como Mulher Sexy. Foi a primeira vez que eu fiz... Foi a minha primeira Playboy durante a novela. E aí, você já fez a Playboy. E aí, eu comecei a andar de mini saia, de salto. Eu nem sabia. E aí, de repente, vira coisa de Débora, da mulher... Da personagem sexy. Fiz minha primeira cena nua. Foi tudo muito difícil e tudo muito novo. Lembra? A primeira cena, que era uma cena que eu beijava uma mulher e um homem. E eu não consegui fazer num dia. O Daniel cancelou a gravação no Talkbag, falando... Vamos cancelar, porque a atriz não consegue fazer. Eu, humilhada. Fui pra casa... Fui 17, ainda, no início da novela. Fui pra casa, humilhada, pensando... Cara, eu nem sei se eu quero ser isso. Porque isso tá me obrigando a ser uma coisa que eu nem sei se eu vou ser. Como eu sou, né? Nesse lugar de mulher. De ser mulher. E aí, voltei. Fiz a novela. A novela foi um sucesso. E eu virei uma mulher sexy. E, de repente, todo mundo falava assim... Nossa, como ela é sexy. Ela tem uma coisa meio lolita. E eu nem entendia onde era isso. Aí, veio o primeiro convite pra Playboy. E aí, eu virei uma mulher sexy. Todo mundo me queria. Você ficou confortável nesse lugar. Eu fiquei com Débora. No início, eu não sabia... Eu acho que eu até falei isso lá no pódio. Eu não sabia como era a minha sexualidade. Eu não sabia... Eu fingia uma coisa que eu nem sabia como era. Eu nem sabia gozar ainda, de verdade. E era meio estranho, assim. E aí, eu fui estudar sobre sexualidade. A minha terapeuta. Fui entender quem era a Débora. Até onde eu podia ir. O que era meu. O que era da personagem. O que eu ainda tinha que evoluir. O que eu queria ser enquanto mulher. Porque quando eu virei essa mulher sexy, pra mim, foi bom também. Porque eu pensava todos aqueles caras que não me quiseram, agora me querem. Todo mundo que eu tinha maior dificuldade de conquista, hoje eu conquisto fácil. A galera da escola. Eu fui descobrindo a minha sexualidade bem depois do que... Então, nesse caso... Porque você faz muitos personagens sensuais também, né? Nesse caso, não foi porque você já era sensual. Foi o contrário. Você foi descobrindo a sua sexualidade. Através da arte. Através da arte dos personagens. E tudo isso. O Bruna também... Eu tinha já uma... Imagina, eu fiz o Bruna com 29 pra 30 anos. Mas eu entendi também que existiam muitas outras coisas que eu nunca tinha experimentado. E que elas não eram erradas nem feias também, através da arte. É maravilhoso. A gente aprende o tempo inteiro, né? Uma cultura muito machista. É, totalmente. Então, no Bruna, eu fiz milhões de cenas com a Cinta Pau, Golden Shower. Que eu falava... Nossa, eu nunca imaginei fazendo isso com o casal. E eu falava... Mas será que... E aí eu fui entendendo que não era tão errado e que não era tão feio. E que a gente foi criado num... Num ambiente... Um ambiente... Onde a sexualidade da mulher, ela sempre foi utilizada pra satisfazer o homem. E eu não quero mais satisfazer um cara. Eu quero me satisfazer com alguém. Eu cansei de fingir que vou gozar, assim. Ah, é penetração. Às vezes, não é... Não é só... A meteção não é boa pra mim. Ela é boa também. E aí...